Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora, vamos com as informações aqui e o bate-papo. Nesse programa aqui é um espaço para a gente conversar, trocar ideias. Tivemos ontem o prefeito Cláudio Góes, o prefeito de São Roque. E hoje estamos recebendo aqui com muita alegria, ele veio na segunda-feira para falar de futebol. A gente vai falar mais aqui de política, de outros assuntos e futebol também. Boa tarde, meu caro José Carlos Baroni Garcia, Zé Balaio. Se não falar Zé Balaio... É uma marca registrada. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você novamente. Fiquei muito satisfeito de participar do programa de segunda-feira e mais ainda ao receber o convite para estar aqui com você falando um pouquinho de tudo aí. Poxa, o Zé Balaio, para quem ainda não sabe, ele foi vereador em São Roque, a primeira eleição em 82. 82. Aí se 88 reeleito. É, foi um mandato de seis anos, né? Seis anos, 88 reeleito. Depois... 92. Foram cinco... Cinco mandatos? Veio com mandatos seguidos. Veio até o último mandato do meu pai, né? Que foi no ano de 2000. O mandato foi de 2001 a 2004, né? A eleição foi em 2000. Então, foram 22 anos na Câmara de São Roque. 22 anos na Câmara. 22 anos porque esse mandato teve seis anos, o primeiro deles, né? Eu fui o vereador mais votado naquela eleição, né? Fui eleito com uma votação expressiva graças a um apoio significativo que eu tive da juventude do PMDB. O PMDB era um partido muito bem organizado em São Roque. Tinha departamentos, né? Departamento feminino, departamento trabalhista, do negro. E também tinha do movimento negro unificado também, que o PMDB fez uma parceria. E nós tivemos um candidato da juventude do PMDB. Todos os departamentos lançaram candidatos. E eu tive a felicidade de ser eleito com uma votação... Fui o mais votado naquela ocasião. Quantos votos? 800? Cerca de 800. 792, precisamente, né? Era uma votação expressiva porque o eleitorado era pequeno, né? Mas o PMDB, naquela ocasião, por uma série de fatores, né? De ordem até, questão política da época. Nós vivíamos numa ditadura militar, a abertura estava se dando naquela época. E o PMDB teve uma vitória avassaladora em boa parte dos municípios do país. E em São Roque não foi diferente. O Mário Luiz, naquela ocasião, meu pai era o vice do Mário Luiz, nós tivemos mais de 70% dos votos de São Roque. Então, nós fizemos de uma Câmara com 17 vereadores, nós fizemos... Não, eram 15? É... 15. Eu acho que era 17? 17 vereadores. Nós fizemos 14... Agora, você me deixou em dúvida. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar lembrar aqui... Você me deixou em dúvida 17, acho que foi depois. Veja bem, vamos tentar aqui, vamos lembrar... Eu vou tentar montar a Câmara. Então, eu estou imaginando lá na... Então, só para simplificar a minha memória também, eram apenas três vereadores de oposição. Era o Paulino Pereira, o Mauro Góes e o Djalmo Rodrigues. Djalmo Rodrigues. Então, vamos imaginar assim, vamos imaginar... Durival Cantamessa. Exatamente. Ali perto do Durival sentava o Mário Luiz Sabatini, dois. Atrás do Sabatini, por ali, era Celso Miguel. Celso Miguel. Três. Ali no meio, vamos colocar... E o Bé. Bé, quatro. Quatro. Você, cinco. Cinco. Rios. Rios, seis. Sanches, sete. Beto. Luiz Roberto Soares, oito. Oito. Você tem razão, eram quinze, sim. É, oito. Então, como aí... O que mais tem de vereador lá? Vamos lá. Guido Guazelli, na Gibimana. Guido Guazelli, nove, da Gibimana, dez. Dez. Está faltando... Ademar Marreiro. Ademar Marreiro. E João Pérez, de Mailaski. De Mailaski. Então, eram doze. Passou a ser dezessete... Agora, passou a ser dezessete no mandato seguinte do meu pai. Aí, eram dezessete vereadores. Depois, voltou, a lei mudou. Foi para dez. É, voltou dez, depois... Agora, nós estamos com quinze, por força de uma legislação federal, né? E São Roque hoje pode ir a dezessete novamente, porque a população cresceu por essa emenda constitucional, né? Nós já temos condições de ir a dezessete. Mas, claro, que isso daí é uma questão bastante polêmica, parece até que tem... Você que foi vereador lá há vinte e dois anos. Vinte e dois anos. Você acha que uma Câmara tem que ter quantos vereadores, a Câmara de São Roque? É, como eu estava falando, é uma questão muito polêmica. Eu acho que o número... O que eu gostaria de discutir antes seria a questão de quanto se gasta com o Legislativo, né? Depois você vê o número. Porque se você tiver uma Câmara enxuta, onde ela possa prestar um serviço para a comunidade e tal, se você tiver quinze vereadores, eu acho um número bom. Tem muita gente que acha que voltar a dez ou onze para ser um número ímpar, né? Eu não vejo grandes problemas com o número quinze, não. Como eu falei, São Roque hoje já pode até ter dezessete. É claro que se você mantiver os gastos no atual patamar, ou até menos que isso, você pode ter dezessete vereadores, mas gastando menos do que você gasta com quinze. Ou seja, diminui salário, diminui o gasto com a máquina, você não precisa ter tantos funcionários e tal. Tem que adequar a questão orçamentária ao número de vereadores. Então, se você aumentar o número de vereadores e aumentar o orçamento, então eu sou contra o aumento de vereadores. E você, quando foi eleito em 82, você começou em 83, foi a primeira Câmara Municipal de São Roque que os vereadores passaram a receber. porque até quem ficou até 82 não recebia. Não, não, não recebia, não recebia. Os vereadores tentaram, na época, receber a aposentadoria, né? Então, mas depois existe já uma lei estadual, acabou com isso daí. Você acha que o vereador tem que ser remunerado? Eu acho que a remuneração, deveria ter uma remuneração pela representatividade, mas não uma remuneração alta. Eu acho que você, por exemplo, você deveria remunerar o vereador de modo a que ele pudesse estar trabalhando em prol do município, destinar algum tempo a mais da vida dele para se dedicar à vereança, mas não fazer com que aquilo fosse exclusivamente vereador, né? Então, aí se o cara... Viver somente da... É, se ele passar a viver somente, então ele tem que ter um salário razoável. Então, ele vai se afastar das atividades dele para se dedicar integralmente aos interesses do município, que não é errado também, no meu ponto de vista. Eu acho que se você pegar um vereador que se dedica, que ele é aplicado, ele vai, ele fiscaliza, ele traz boas ideias, promove grandes movimentações aí com a sociedade, parcerias, uma série de coisas, então esse vereador precisa dispor de mais tempo para o exercício desse mandato, né? Então, o cara se afasta, é claro que ele tem que ser remunerado por isso. Agora, existem os limites, os parâmetros do bom senso e tal, que você não pode dar um... fazer... tornar... Hoje, um vereador em São Roque está ganhando em torno de nove mil reais, né? Eu creio que sim. É, eu creio que sim. Mas só que quando você foi eleito, né? E só para a gente lembrar daquela Câmara, as sessões eram segunda-feira à noite, ali na Padre Marçal, então a Câmara Municipal funcionava no mesmo prédio da Prefeitura. E isso sempre gerava alguma dúvida e você sempre falava isso. Olha, o Legislativo é um poder, o Executivo é outro poder, e o Judiciário é outro poder. Por uma circunstância, uma coincidência geográfica, o Legislativo está no mesmo prédio da Câmara, que às vezes, por ser no mesmo prédio, muita gente achava que era uma coisa só, né? É, confunde a população. Isso é do jogo político brasileiro, né? Você, infelizmente, as pessoas, os vereadores, no caso, quando são candidatos à Câmara, acabam fazendo propostas que mais dizem respeito ao Executivo do que propriamente à função que ele vai exercer, que é a Legislativa. Então, é uma coisa que o próprio vereador, ele acaba provocando isso, né? Essa confusão na população. Então, o vereador é muito cobrado para resolver coisas que estão na esfera de responsabilidade e de resolução do prefeito, né? Então, fica... Por isso que eu, agora, abrindo um parênteses, eu sou a favor do parlamentarismo, que o parlamentarismo possibilita que a Câmara que exerça o poder, através da maioria, então, seria o presidente da Câmara, seria o prefeito. Então, quando ele perde a maioria, isso é um dos países onde a democracia funciona há bastante tempo, as crises são resolvidas dessa forma. Cai o gabinete, como a gente costuma acompanhar, né? Porque perdeu a maioria. Então, aí você governa com a maioria e a responsabilidade passa a ser da Câmara, né? Então, ela tem uma responsabilidade direta na execução da política municipal. Então, hoje não. Hoje, o vereador parece que ele está sempre querendo fazer com que o prefeito dê atenção para as coisas dele e o prefeito acaba trabalhando muito no varejo, né? Mas isso daí, tem isso daí, porque é eleito o vereador, aí a pessoa vai na casa do vereador e fala vereador, precisa arrumar a rua. Vereador, precisa construir uma escola. Vereador, precisa arrumar uma creche. E o vereador, a principal função do legislativo está na fiscalização. É, uma delas, é importante essa. Mas isso de pedir obra, de arrumar a rua, às vezes o vereador, ele não tem essa força. É, eu costumo dizer o seguinte, que, infelizmente, numa campanha eleitoral, você debate muito os problemas do município, o que você vai fazer na área de saúde, na área de educação. Quando você se elege, no primeiro dia já de eleito, você está trabalhando pela sua reeleição. Então, esse é o que atrapalha muito a política municipal. E eu penso em todos os prefeitos que passam, eles têm que ter um relacionamento bom com a Câmara para poder estabelecer aquela tal da governabilidade. Tem que ter maioria na Câmara para ele poder fazer com que a política dele seja viabilizada, os projetos que ele propôs para a comunidade na campanha sejam realizados e tal. Então, ele precisa desse jogo com a Câmara. Agora, o vereador, muitas vezes, como ele já está pensando na própria reeleição, ele vai cobrar do prefeito sempre ali. Todos eles têm uma ligação com a sua base, vamos chamar assim, ou com o seu reduto eleitoral. Então, ele está querendo sempre puxar a brasa para aquela sardinha para garantir a próxima reeleição dele. Agora, a gente, prefeito, agora pode ter reeleição, né? Agora, você acha que vereador, o legislativo também, com reeleição? Eu acho que com menos reeleição. É indefinido hoje, né? Talvez duas. É porque você possibilita que haja um rodízio, você faz com que haja mais pessoas interessadas na política, porque se você pode estar sempre sendo reeleito, eu, por exemplo, estou falando em causa... Eu fui cinco vezes vereador consecutivo, cinco mandatos consecutivos. Mas eu sentia que aquilo, a população quer participar, mas parece que, ah, não, lá é difícil, porque já tem umas cadeiras cativas lá, ah, é difícil de você entrar, gasta muito dinheiro e tal, etc. Hoje está mudando muita coisa. Essa questão da reeleição dos vereadores, eu acho que deveria ter um limite. Eu acho que duas, não é? Depois a pessoa abre a possibilidade do aparecimento de novas lideranças políticas, os jovens começam a se interessar mais em participar, para que possa também haver uma mudança mesmo na sociedade. Você dá um rodízio e é importante, a troca, a alternância é muito importante, na democracia. Se você fica lá eternamente com uma cadeira no legislativo, não que... Eu me considero uma pessoa que levou muito a sério a vereança. Eu fui um vereador aplicado, claro que não fui perfeito, mas, de qualquer forma, o que eu procurei fazer foi dar o melhor de mim. Estudei, fiz diversos cursos preparatórios, cursos políticos, cursos técnicos, então, tudo para poder exercer da melhor forma a vereança. Me dediquei mesmo. Então... Eu lembro que você falava muito do CEPAM, né? O CEPAM, o CEPAM tinha uma... O CEPAM era uma assessoria maravilhosa, hoje, hoje, deixou de existir. Como que era central de... Era uma coisa assim, de estudos... É, então, era... O CEPAM, localizado na cidade universitária, é a Fundação Faria Lima. Então, ali, você tinha um suporte para os municípios. O CEPAM é Centro Paulista de Administração Municipal, mas também é um organismo institucional que já não existe mais. Ele foi extinto pelo governador Alckmin. Olha, estava pensando em municipalizar o transporte. Você ia lá e buscava uma orientação. A Câmara, como que participa na municipalização? É, para você dar pareceres, às vezes, de um projeto complexo, que faltava assessoria para você, naquela época, era um pouco bem mais difícil que hoje. Então, eles colocavam técnicos em cada área específica para te orientar na melhor forma de fazer aquele parecer. Então, eu tinha suporte para você, quando foi criada a possibilidade, na Constituição de 88, das leis orgânicas municipais, depois veio a Constituição Estadual, cada Estado fez a sua própria Constituição e, na sequência, cada município tinha a incumbência de elaborar a sua lei orgânica, que seria uma Constituição Municipal. Então, o CEPAM nos deu um suporte muito bom para que nós fizéssemos uma lei orgânica boa, que dura até hoje. Poucas emendas, a gente acompanha o trabalho dos vereadores, poucas emendas foram feitas na lei orgânica. Então, ela tem uma vida... Claro que vai sendo necessário pela própria modificação da tecnologia e de tudo aí, a sociedade muda como um todo, então, há necessidade de adequações da lei orgânica. Mas ela, no grosso, o escopo dela está... A ideia principal está lá, de gente até hoje. Eu achei o que é CEPAM aqui, que é Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal. Por que não, quando o Zé falou isso daí, para fazer uma definição, chegou um cafezinho, chegou um cafezinho, um cafezinho é bom. Bem pouquinho, não precisa nem cobrar. Bem pouquinho, não precisa nem cobrar, né? Hoje eu vim com o meu... É o seguinte, porque era o seguinte, a Câmara Municipal de São Roque, não estou dizendo se era melhor, se era pior em relação a hoje, mas ela era muito enxuta. Então, eu lembro que tinha o seu Zé Venturini, que era um ex-funcionário... Porteiro. O que era muito comum... Ele era da FEPASA, né? Era muito comum quem trabalhava na FEPASA. Era excedente que chamava. É, excedente. De ter como um servente lá na escola, por exemplo, eu lembro do Ticana, lá no Barão de Gratiringa, do Bastãozinho, do Roque. Era a turma que era excedente na Sorocabana e trabalhava num órgão municipal. Então, o seu José Venturini, que morava ali na Avenida Tiradentes, ele tinha a chave lá da Câmara. Ali na Secretaria da Câmara, eu acho que era a Terezinha... Terezinha e a Elinor. A Elinor. Elinor era a diretora do Serviço Legislativo. E o francês. Francês na parte contábil. Contábil. Mas ninguém... A Câmara de São Roque não tinha um advogado. Eu lembro que depois, em 92, 96, começou a vir um advogado que ficava durante a sessão. Quer dizer, não tinha um carro a Câmara Municipal. Não, não. Então, olha... Ah, mas hoje tem... Mas aquela oportunidade era uma coisa muito enxuta. Hoje, modernizou, e a gente precisou disso. Você tem um departamento jurídico. Cresceu, né? Mudou. Mas era... Naquele momento, a Câmara, para o vereador buscar informação, era bem mais difícil, né? Então, o CEPAM era um suporte... O IBAN também, que é no Rio de Janeiro. O IBAN existe até hoje. Instituto Brasileiro de Administração. E lá que vocês buscavam as informações. É, como a gente se associa... A Câmara se associava a esses... Ao IBAN e a outros órgãos aí, tinha... Mas o CEPAM, não. Não havia necessidade, porque era uma coisa... Ia lá e buscava informação. É, ia para São Paulo e tal. Aí, sim, precisava do carro. Você ia a São Paulo para... Realmente, para fazer um trabalho de legislativo. Você ia... E tinha que pedir emprestado o carro para o prefeito. Para o prefeito. Depois é que começou a... Alguns... Eu, por exemplo, muitas vezes fui com o meu próprio carro a São Paulo, diversas vezes, né? E... E, veja bem, uma comissão... De cabeça mais tranquila a gente tinha. É, o... Para a comissão... Veja bem, qualquer projeto que chega lá na Câmara, ele passa por comissões, mas principalmente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Todos os projetos passam por ela. Todos passam por ela. Agora, se você vai mexer no transporte público, aí vai lá para a Comissão de Obras. E, se dá um parecer contrário, tem que derrubar esse parecer. É. E, às vezes, acontece de um vereador que faz parte da comissão, ele dá o parecer, concorda com o parecer contrário, mas, no plenário, ele tem outra votação. É. Então, mas... A exceção, quero falar nessa Câmara Municipal, o Cabo Jean. Ele faz parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e ele falou, o que a comissão decidir, eu sigo. Então, se a comissão deu parecer contrário, o projeto, ele vota contrário. Entendeu? É, porque você... Porque ali é o voto técnico na comissão e no plenário é o voto político. Então, mas veja bem, você corre o risco, não é? De fazendo dessa forma, você cria uma lei que ela já tem um vício, um vício na origem. A Câmara, a Comissão de Justiça e Redação, ela apontou uma irregularidade. Se for de ordem técnica, assim, de confecção da lei, com erros e tal, ela pode até corrigir, melhorar a redação, enfim, dar uma melhorada no projeto sob o ponto de vista da redação dele, por isso é a Comissão de Justiça e Redação. Agora, sobre o ponto de vista legal, se ela deu um parecer favorável e depois foi derrubado politicamente, quando ele se torna a lei, o prefeito também tem o poder de vetar. Aí o veto volta para a Câmara, para também ser analisado. Agora, se, apesar de tudo isso, ele é transformado em lei, corre-se o risco dessa lei se tornar ineficaz ou até ser derrubada com uma ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser feita dentro das regras legais, se um partido político, uma entidade ou a própria Câmara Municipal ou o próprio prefeito podem arguir a inconstitucionalidade e derrubar uma lei. Entendeu? Então, a Câmara não deveria se portar dessa forma, aprovar coisas que têm um vício lá atrás já apontado pela Comissão de Justiça. O Zé, estamos recebendo aqui mensagem aqui, deixa eu pelo menos registrar. Olha, o nosso amigo aqui, Oscar Verzola Júnior, abraço para vocês e para o Zé Balaio. Nosso amigo, né? Nosso amigo. Meu querido Oscar Verzola. O José Ferreira, acho que é o nosso Zé Galinha, né? É, o Zé Galinha. O Zé Galinha está participando. Está aqui. Boa tarde, Wander Luiz, um abraço para o Zé Balaio. Aí, grande. Corintiano. Corintiano dele é São Paulino. O Oscar Verzola, eu não sei que time que torce, Wander. Eu não sei, não sei. Acho que é Santista. Será que Santista? Manda para mim aqui. O José Benedito Pedro, você está mandando um boa tarde, Wander. O José Benedito Pedro, acho que é o Fartura, aqui do Estrela, rapaz. A Ivone Rodrigues Anselmo, boa tarde, minha vizinha. O Will Gonçalves. Olha o Will Gonçalves aí. O Will, nosso pãozinho. É, nosso eterno pão doce. Pão doce. Tem jeito, Will, não tem jeito. O José Luiz de Souza. José Luiz de Souza, estou aqui na praia, no Guarujá, em Pitangueiras, acompanhando. Quem mais aqui? O Chicão Chicão, boa tarde. Legal, abraço aqui para a Kátia também. O Lulão Santiago entrou aqui também. Ô, meu grande amigo. Pessoal está entrando aqui. Perdi uma aposta para eles. O que você fez na aposta? Não, é São Paulo, ele é São Paulino, mas nós tivemos na Copinha, nós estávamos acompanhando o jogo do Corinthians e Havaí, né? E o Havaí fez um a zero, ele já começa a provocar a gente com aposta, né? Vamos apostar, vamos apostar. E nós apostamos, eu e mais um corintiano, o Edson, nós apostamos e que o Corinthians iria virar, né? E acabou sendo dois a zero para o Havaí. Ele ainda não cobrou a cerveza, que ele já tem direito. Ele já tem direito. Então, por exemplo, hoje na Câmara Municipal, hoje tem sessão na Câmara Municipal quinta-feira, porque a sessão ordinária da próxima segunda-feira foi antecipada. Então, hoje a gente vai ter discussão única e votação do parecer contrário da Constituição, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, do projeto de lei do vereador Rafael Marreiro, que torna obrigatória a cobrança de uma pizza mista, cobrar o preço meio de cada um. Se custar vinte de buçarela e quarenta de camarão, não pagar pelo valor mais alto como normalmente ocorre. Então, sem pagar dez pela de buçarela... Ao invés de quarenta, você vai pagar trinta. Trinta, entendeu? E aí receber um parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Eu não conheço o parecer. Ela fala o quê, Dan? Eu não tenho o parecer aqui também. Se ela fala que é inconstitucional, alguma coisa nesse sentido. Mas só que é o seguinte, o Rafael Marreiro, eu falei com ele hoje e ele vai pedir o adiamento da votação. Ele vai pedir para deixar depois do carnaval e falar assim, ó, não estou preocupado por conta das críticas que eu estou recebendo nas redes sociais, não estou com medo de votação, não. Ele falou que ele está recebendo muitas sugestões, inclusive vereadores de outras cidades que querem levar essa lei para os seus municípios, né? E falou que até a dona de pizzaria já ligou para ele e falou que lá dizendo que concorda com ele. Então ele vai pedir para ser adiado. Então deve ser adiado. E hoje, a gente também tem aqui um projeto do Piniquinho, que foi seu companheiro de plenário. Foi. O meu pai foi prefeito pela segunda vez. Ele colocou, ele está fazendo um projeto que fica obrigatório, passa a ser obrigatório, a realização de cursos de primeiros socorros por funcionários das escolas municipais em São Roque e receber um parecer contrário. Então esse vai a votação hoje. Pode ser vício de iniciativa, eu acho, porque isso seria uma matéria de alçada do executivo. Do executivo. Então, por exemplo, para a pessoa entender, que é uma pessoa que pensa um dia sem vereador, mas não conhece direito as regras do jogo. Vai lá, recebeu um parecer contrário. O parecer foi confirmado, morreu o projeto. É, ele vai para o arquivo. Arquivo. E ele pode voltar com esse projeto daqui do ano? Pode voltar no próximo ano. No próximo ano ele pode voltar. Próximo ano ele pode voltar. Ele pode até eventualmente, agora eu creio que não tenha sido ainda alterada essa exigência de um número X de assinaturas para que ele possa voltar. Ah, tá. Entendeu? Então, se for um terço de assinaturas dos componentes do legislativo, podem retirar esse projeto do arquivo, baseado em algum motivo, para justificar o desarquivamento. E pode fazer... Agora, por exemplo, derrubou o parecer, vai em votação. Aí no plenário é aprovado. Vai para o prefeito. O prefeito sanciona ou veta. Se ele sancionar... Ele pode silenciar também. A lei está valendo. Não. Se o prefeito silenciar, quem tem que promulgar é o presidente da Câmara. Volta o presidente da Câmara. É, o presidente da Câmara sanciona. Promulga ou veta. Não, daí ele já vai. Ele tem que... Porque aí... Muitas vezes acontece isso. Algumas vezes acontece isso, né? Quando a matéria... Ela trata de coisas referentes ao legislativo. E a tramitação exige que vá ao prefeito. Então, às vezes, o prefeito não quer se intrometer nas questões legislativas. Ele silencia e o presidente da Câmara acaba... Terminando... Dando o desfecho correto dos termos legais. Um projeto aprovado pela Câmara. O prefeito veta. O veto do prefeito, né? Pergunte ao Zé Balaio. Pode ser derrubado? Pode ser derrubado. Aconteceram diversas ocasiões aos vetos serem derrubados. E aí... E aí o presidente da Câmara é que manda publicar a lei, né? E corre o risco do prefeito... Por que o prefeito vetou? Se ele vetou e apontou os problemas que ele entendeu que são negativos para o interesse público, ele pode ainda tomar uma iniciativa e arguir, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a derrubada dessa lei no judiciário. Então, daí, essa lei perde a eficácia. E aí seria aquilo que eu falei para você. É um contrassenso você tirar do legislativo alguma coisa que seja contra a lei, né? Então, é um contrassenso. Então, os vereadores têm assessoria hoje, têm uma série de, digamos assim, de suporte técnico para evitar que isso aconteça. Mas, mesmo assim, às vezes... É, aí é o jogo político, né? Às vezes você fecha os olhos, você quer ver aquilo... Entendeu? Tem parecer contrário, tem diversas manifestações nas redes sociais dizendo que isso aí é um absurdo e tal, mas, mesmo assim, o vereador quer levar isso em frente e acaba tendo maioria e passa isso daí. Mas, como eu falei para você, é um contrassenso, né? Agora, Zé, você participou segunda-feira que a gente estava falando de futebol aqui, aí a gente entrou nessa questão. O que você achou desse projeto aí do Marreiro que a pizza tem que cobrar a metade de cada sapato? É, eu vejo desnecessário. Eu não vejo isso daí como uma coisa que seja um papel aí de relevância, uma coisa relevante a ponto de exigir um projeto de lei, uma lei municipal tabelando coisas e dizendo como o mercado deve funcionar. Eu acho desnecessário. Aquilo que eu brinquei aqui no programa, não sei se as pessoas se lembram, né? Eu falei, se isso daí pegar, eu vou pedir para algum vereador fazer um projeto de lei para que os barbeiros cobrem mais barato o corte do meu cabelo, por exemplo, que eu tenho pouco cabelo e eu não acho justo pagar o mesmo preço um cara que é cabeludo. Mas nessa parte careca aí pode dar um lustro aí, né? Mas então, isso tudo é... Mas acaba se tornando uma coisa que... Eu acho que essa questão da pizza e de outros preços públicos que mexem com a economia popular, né? Hoje tem muito da rede social, tem a lei de... O PROCON, tem o nosso Código de Defesa do Consumidor, tem uma série de mecanismos aí que podem estar ao lado daqueles que se sentem, né? Lesados ou estão pagando por um preço injusto. Podem estar reclamando nesses órgãos já que já existem, né? E tem credibilidade até. Deixa eu pegar um minutinho para o nobre vereador aqui. Uma parte. Uma parte, uma parte. Não, é o seguinte, a Comissão Permanente de Constituição o parecer contrário da pizza. Então, eu tenho aqui e quero agradecer a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de São Roque, a sua presidência e tal. Obrigado por estar com a gente aqui uma informação. Ó, vamos ver o que ele alegou aqui. O projeto de lei foi objeto de apreciação por parte da assessoria jurídica dessa Câmara, tendo recebido o parecer contrário. Posteriormente, foi encaminhada à comissão para ser analisado tal, tal. em ou fazendo, verificamos que o referido projeto de lei contraria as disposições legais vigentes, assim como aos princípios gerais do direito. O projeto de lei em exame não está em condições de ser aprovado no que se diz respeito aos aspectos que cumprem essa comissão. mas não dá muitos detalhes. Não, né? Bom, eu quero entrar no mérito, mas não pôs o dedo na ferida, né? Infelizmente, de uma certa forma, o parecer contrário tem sido... Ah, mas pera um pouquinho. Aqui tem a exposição dos motivos, né? Ah, pode ser então. É, mas aqui a exposição dos motivos do vereador. Ah, bom. Não, ficou muito genérico aí, né? Você fala que ele contraria dispositivos legais, mas você não não estabelece, não fica claro aí onde ele está batendo de frente, né? Então, é... É, está aqui o projeto de lei, as pizzas mistas. Poderia ser mais claro, né? Inclusive, para a população entender onde é que o projeto é ilegal ou inconstitucional, então... Então, e o projeto diz o seguinte, é que a pizza mista... Parece meio padrão esse... É meio padrão, é. A pizza mista, produzida pelas pizzarias, restaurantes, lanchonetes, produtores de pizzas e afins, deverão ser cobradas no valor da média aritmética dos sabores. Parágrafo único. Ficou bonito, né? Média aritmética dos sabores. Eu estava descendo a muitos detalhes, né? Daqui a pouco eu ia começar a mexer com uma... Vai ser uma sunabe aí na Câmara Municipal. Fica expressamente proibida a cobrança pelo valor do sabor mais caro. E artigo 2, tem a multa. A não observância ao dispositivo nesta lei implicará na multa no valor de R$ 2 mil a estabelecimento aplicada em dobro em caso de reincidência. É, aí você... Só um detalhe. Ele já está... Você veja que o vereador já está entrando na esfera de competência do executivo. Ele está falando em multa, quem vai aplicar é a fiscalização da prefeitura. Pode ser que o prefeito não veja interesse. E aí ele vete com mais propriedade. O prefeito vai falar uma série de coisas e inconveniências desse projeto aí. E olha, o consumidor sem prejuízo para a penalidade prevista na legislação de defesa do consumidor na lei federal. Então, se ele está falando... Então, se existe mecanismo já nesse... Na ordem de defesa do consumidor, então não precisa ter lei. É, para não ter um problema aqui, olha. A multa de R$ 2 mil para o estabelecimento aplicada em dobro em caso de reincidência contra o consumidor. Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na legislação de defesa do consumidor lei federal. Então, tem uma lei federal nesse sentido. É, eu acho... Volto a dizer, eu acho desnecessário... A não ser que isso... Por exemplo, veja, às vezes o vereador, ele atende uma série de reclamações, né? Então, já é uma coisa que a cidade toda está preocupada com isso. Olha que absurdo, que injustiça e tal. Então, o vereador atendendo a essa demanda, aí ele faz um... Entra com um projeto de lei para os seus pares analisarem a conveniência ou não daquilo. Mas eu não vejo, eu não sei se você ouve muita reclamação nesse sentido, sei lá, eu não... O que a gente percebeu é que nas redes sociais... Eu fico contente e eu mudo de pizzaria. Então... Não é? Faço uma em casa. É, então... Então, agora, acontece o seguinte, a gente conversando com alguns vereadores e como isso está repercutindo nas redes sociais, então tem algum vereador que fala, poxa, mas se a gente aprovar esse projeto... Então, está vendo? Mais uma coisa que terminou em pizza na Câmara, que tem vereadores que falam o seguinte, a ideia do vereador Rafael Marreiro, ele defende a ideia dele, mas a partir do momento em que se aprova, generaliza, pega todo mundo da Câmara. É, porque daí, digamos que seja um projeto que esteja passando por uma grande crítica da comunidade, mas ele tem um autor. Agora, se ele é aprovado pelo colegiado, o colegiado todo vai entrar na mesma dança, né? Então, todo mundo vai criticar o conjunto de vereadores que aprovaram uma coisa desnecessária ou, digamos, ridícula, alguma coisa nesse sentido. E agora também, já ouvi de um outro vereador que fala o seguinte, poxa, tem essa reclamação pelas redes sociais e tal, falando por que está havendo a coisa da pizza e não está havendo uma saúde e educação. Aí o vereador fala assim, poxa, a gente está vendo uma fase que se você não faz um projeto assim, resolvam-se todos os problemas da cidade. Parece que ninguém fica contente. Se você arruma uma rua, reclama da outra rua. Então, ele falou que está num momento que às vezes o vereador tem que tomar muito cuidado quando faz a lei porque falou que a população está querendo uma solução mágica. É, nós estamos vivendo numa crise política, né? Fora a crise econômica que nós estamos sentindo na pele, todos nós, né? Nós estamos vivendo uma crise política que está faltando credibilidade para os nossos políticos, né? Então, os nossos políticos estão dando motivos para a população já não se sentir mais representada, né? Então, é difícil hoje você ter um político que a turma aplauda ou que peça autógrafo na rua. Pelo contrário, hoje é vaiado, é xingado. Você entrou numa questão muito legal, Zé. Você é político há muitos anos, né? E você já, na lição passada, tentou e acho que você vai de novo na próxima, né? Nós vamos tentar nesse sentido. Se o povo pedir, você vai, né? Então, Zé, mas como que a situação do político hoje, o político está numa fase terrível, porque tem muito político ruim, mas quando a gente generaliza também, quer dizer, o caminho não é político, Zé, para resolver, não é no voto? Então, veja, é aquilo que, quem que me falou, sempre eu tinha isso daí, todo problema, todo grande problema, ele foi pequeno um dia, né? Então, você tem que resolver ali no nascedor. Tem que matar no nascedor. É, a corrupção foi isso, a turma foi deixando, foi deixando, foi, ah, não, então vamos fazer, não havia uma punição, a tal da tolerância com coisas erradas, você deixa passar, deixa passar, em nome da governabilidade, às vezes você acaba não sendo rigoroso no início, e quando o problema se avoluma, ele pode destruir, como um exemplo que a gente dá, o estado do Rio de Janeiro está falido. Então, porque isso daí não aconteceu agora, um minuto atrás, aconteceu, vem sendo uma série de irregularidades, de maracutaias que foram feitas ao longo do tempo que gerou esse problema que nós estamos vivenciando agora, e é muito difícil resolver quando ele fica enorme, como está, né? Na esfera localizada, São Roque, tem problemas? Tem, mas de menos, de menos, de um tamanho, digamos assim, tolerável, sob o ponto de vista que a crise está existindo, mas São Roque está caminhando. Não as mil maravilhas como o resto do país também não. Mas, em diversos lugares, os políticos estão sendo presos, estão tendo aí a sua vida devassada aí por escândalos e mais escândalos, então isso tudo fez com que a população se sentisse órfã da política, né? Não tem orgulho mais dos políticos, não torce para chegar a eleição, para fazer aquelas campanhas eleitorais bonitas, onde você discutia os projetos, as propostas para melhorar a vida da comunidade local, ou seja, ela do Estado também, ou do Brasil, as eleições não empolgam mais, Então viraram máquinas movidas a muito dinheiro, né? Dinheiro escuso, que a gente já ficou provado aí, Caixa 2 aí, andando a solta para fazer aquelas mega campanhas, né? Então, nós estamos passando por esse problema que é uma encruzilhada que o Brasil vai ter que, de alguma forma, sair dela, talvez com passos, hora resolvendo uma questão, hora resolvendo outra, ou de uma forma mais radical, que eu não vejo muito ainda apoio popular para uma medida drástica. Como é que se vê, você que lutou aí pela democratização do país, quando se ouve as pessoas falarem muito, volta o militar, volta o regime militar. É ridículo isso daí, né? Me desculpe até, isso, quando você fala em ditadura, seja ela de direita ou de esquerda, você não dá para compactuar, porque você vai estar fazendo com que um pequeno grupo tome conta de um país, tome conta da consciência das pessoas, imponha uma maneira de ser, e ser sem liberdade de oposição, de alternância de poder, isso eu sou totalmente contra, vivi isso daí, meu pai foi preso no tempo da ditadura, o Mário Luiz também, eu sei como é que é isso, você, eles fugiram num primeiro momento, né? Isso daí é terrível, falar, eu quero mostrar o testemunho disso, fugiram, eu era garoto, aí a gente não sabia, havia ameaças, na escola a gente, tinha problemas, né? O seu filho de comunista. Você tinha quantos anos? Então, eu tinha nove anos, né? Eu era um garoto, frequentava o grupo escolar, então isso tudo é terrível, pô, meu pai, eu me lembro que veio, ele ficou escondido, o Mário Luiz, o Niasi, outros mais, o Zizi, o Valdemar Biar, saíram, fugiram, assim, não é fugir de covardia, pra salvar a própria pele, porque a ditadura tava matando no início, né? Depois voltou a matar os opositores em 1970, então tudo isso daí, meu, não é uma coisa que você possa sentir saudades disso daí, não dá nem pra, isso é não respeitar o jogo democrático, tem malandragem na política? Tem puna, né? Você tem como punir, as pessoas estão sendo presas, líderes políticos, aí o Lula corre o risco de ser preso, quer dizer, isso é do jogo democrático, você transgrediu as regras, você tem que ser punido, agora não você tomar o poder e fazer como você quiser e tomar conta das pessoas, tirar a liberdade das pessoas em função de pensarem diferentes, né? Isso aí eu acho que é lamentável quem pede a volta de uma ditadura, ou não viveu, ou se beneficiou desse período. Mas quando você falou do seu pai, do ex-prefeito José Fernandes, Zito Garcia, ele era vereador foi cassado, teve um mandato cassado. Os vereadores da época são pessoas que eu tive convivência depois, passaram por uma pressão muito grande. Então era o meu pai, vereador eleito, e o Sinésio de Paula Santos, vereador eleito. Os dois vereadores, no exercício do mandato, tiveram que se ausentar para salvar a própria pele, que eu digo para você que é terrível isso daí. Então, nessa ausência deles, eles tiveram o mandato cassado, porque tinha um vereador na época que tinha ligações com os militares e pressionou os demais a caçarem. Tipo assim, se vocês não caçarem, vocês vão estar coniventes, vocês vão ser, a ditadura não vai olhar com bons olhos vocês, uns eram funcionários públicos, outros eram comerciantes, então todos acabaram amedrontados, caçaram o mandato, fizeram uma medida assim, terrível também. depois meu pai e o Sinésio ao longo do tempo foram absolvidos pela justiça, até o advogado foi o doutor Henrique Carnóbio, eles foram absolvidos. Depois foi prefeito de São Paulo. Depois meu pai voltou e obteve novamente uma votação suficiente para voltar à Câmara, voltou pelo voto popular. Meu pai falava muito isso, porque então ele foi caçado no período dos anos 60 e ele depois se candidatou a vereador. E ganhou. Ganhou. Voltou. Não, mas então, o interessante era isso, o juiz, o juiz, quando houve a absolvição, falaram para o meu pai que ele tinha condições de voltar para a Câmara, o senhor já pode voltar para a Câmara. Meu pai falou, não, eu não vou voltar para um lugar que me caçaram, eu quero voltar pelo voto popular. A decisão judicial ela revogava ela revogava a cassação, entendeu? Então, daí ele sempre falava isso, daí quando chegava nesse assunto, ele sempre dizia, eu podia voltar, não quis porque aquela Câmara, os colegas caçaram o mandato dele, de forma... O mesmo aconteceu com o Sinésio de Paula Santos. Eu também não quis voltar. Então, foram atitudes que demonstravam a grandeza de caráter da pessoa da época, e a gente também entende o outro lado, porque nenhum daqueles vereadores são pessoas que estão aí na sociedade. Afora esse que eu falei, que foi o que pressionou, que botou terror ali na cabeça dos demais, afora esse, os demais pessoas que militaram a vida toda ali. E a gente, meu pai, nunca guardou, o Sinésio também nunca guardou rancor. Tem uma revista que a Silvia fez sobre a história de São Roque, eu me emociono quando eu leio uma entrevista com uma servitória, uma servitória destachativamente numa resposta que ele não sabe se ele agiria como meu pai e o Sinésio agiram se tivesse sofrido o que eles sofreram. Ele foi perdoado por eles, né? Foi uma situação e o Zito sempre nunca levou o Sinésio também, né? De ter esse revanchismo, poxa, ele votou, mas ele entendeu também a situação da pessoa. Porque quando vem aquele, a revolução ou quando vem uma coisa que está, vamos dizer, entre aspas, na moda, muita gente acaba sendo levada junto ali. Muita gente levada a outras pressionadas a tomar, a tomar de... Então, mas isso, é aí que eu pergunto para essas pessoas que são saudosas da ditadura, se isso é legal viver um tipo de terror, um regime de terror te amedrontando, te ameaçando, te pressionando a agir de uma determinada forma. Então, eu lamento, volto a dizer, lamento quem defende a volta de um regime desse daí, de exceção, onde as liberdades são cerceadas e você tem que pensar de acordo com a cabeça do comandante da época, um militar, normalmente, né? Então... Isaí, você que viveu esse período da volta da democracia, se acompanhou comícios, eleições... Intensamente, no momento das pelas diretas... Fernando Henrique, Mário Covas, José Serra, eram muito ligados a São Roque, né? Muito. Então, eu sempre digo o seguinte, que o PMDB daquela época, ele foi fundado pelo Mário Luiz, né? Isso, em São Roque. Em São Roque. E o Mário Luiz, ele, uma pessoa maravilhosa, um homem muito preparado, um intelectual, ele fez do PMDB uma escola de formação política, né? Então, você tinha contato com todas essas lideranças e você se orgulhava delas, né? Elas vinham aqui a São Roque dar palestras. Você era mais novo, mas seu irmão participou muito. Zé Serra vinha falar sobre economia, sobre uma série de assuntos, educação, diversos educadores vieram a São Roque na questão do feminismo, vieram diversas lideranças femininas aqui para preparar o movimento feminino do PMDB, figuras de relevo. O Walter Lazzarini também veio aqui da aula, que tinha os encontros com o PMDB, eram aulas, verdadeiras aulas. Chegou um ponto, uma vez, lotou o Colégio São José, o Dilson Funaro, que foi ministro... Ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda. Do Plano Cruzado. Ele já tinha sido ministro, ele veio para cá. O homem do Plano Cruzado de 86, ele veio aqui em 88, 89. Veio, veio, veio. Então, lotou, porque ele foi um ministro que tomou uma medida dura na economia, e o povo gostou daquele período, embora não dava para você transformar uma economia de um país por tabelamento, por congelamento de preços e tal. Então, e os fiscais do Sarney? Os fiscais do Sarney. O famoso boi gordo que caçava nos pastos. E aí, tanto que na eleição de 86, o PMDB elegeu praticamente todos os governadores, inclusive o Fernando Collor lá em Alagoas, porque depois que foi a eleição, passou a eleição, começou a subir, não deu para segurar o preço, foi muito criticado. o turma falava que foi um estelionato eleitoral, que você segurava e depois, depois que você atingiu a meta, que era o objetivo da eleição, você não... Porque é difícil você controlar a economia dessa forma, então você pode ter um período de bonança ali, mas depois as coisas não funcionam disso daí. É uma medida de força também, como se fosse uma ditadura. José, agora você foi vereador durante um bom tempo, você foi eleito pela juventude, era uma camisa vermelha, você barbudo e tal, né? Agora já está, a gente até brincou, já está com o eleitorado um pouco mais velho, né? Mas como é que você vê a participação do jovem hoje na política? É, infelizmente, a participação da juventude, ela está reduzida, né? Agora eu vejo alguns lampejos, assim, pelas redes sociais, alguma coisa, mas ainda meio de forma irada, assim, tem muita indignação, mas não canalizada para uma coisa que possa transformar, né? Infelizmente, eu vejo assim, não existe uma diretriz, não existem lideranças que possam ter credibilidade e de representar os anseios da juventude para a juventude entrar efetivamente na política, infelizmente, né? Você não tem lideranças que possam interpretar e daí buscar a representatividade através do voto da juventude. Então, a juventude não está conseguindo canalizar os seus anseios para a política por falta de credibilidade dos políticos. O José Eduardo Salvetti Penoni, que é o nosso Zé Veterinário, Zé da Plaut, ele precisa vir aqui, rapaz. Meu grande amigo, Ele tocou no meu casamento junto com o Edson Caparelli. A não ser que ele esteja falando mal de mim, até agora era meu grande amigo. É meu grande amigo. Você foi o pior vereador, Zé. Não, ele falou o seguinte, e houve o voto vinculado. Aí, em 86, não, que era o voto do fiscal do Sarney. Em 82, que foi vinculado, que você tinha que votar. Então, a gente só não teve eleição para governador. Então, você tinha que votar para senador, deputado federal, governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador, todos do mesmo partido. É o voto vinculado. Ele lembrou bem. E isso fez, por exemplo, que o Mário Luiz teve lá 70%, sei lá, vou bear até mais do que isso, tanto que de 15 vereadores ele fez 12, porque era o voto vinculado. Se alguém votasse no Mário Luiz, mas para vereador, e naquele tempo se inscrevia na cédula, colocasse um do PDS, né? Anulava o voto. Então, a campanha foi uma campanha linda, né? E também explicativa, porque nós tínhamos... Quem que explicava? O Hélio Vilaça, o grande Hélio Vilaça. Ele ia com a lousa lá, ele ia com a lousa e falava que o PMDB, de ponta a ponta, que saiu aquele slogan que marcou, porque a população acabou entendendo que ela era obrigada, por força de uma medida militar, né? Que os militares queriam confundir o povo para que eles anulassem o maior número de votos possível. Era o Goberi, um general. Goberi do Couto e Silva, que ele fez a... Ele criou o senador biônico, quando ele viu que estava apanhando no Senado, ele criou mais um. Então, fale, o que é senador biônico? Que a gente teve também prefeitos biônicos. É. Eu lembro, o biônico vem lá do ciborgue, Exatamente. O homem de seis milhões de dólares, Steve Oster, que era um astronauta, perdeu as duas pernas, um braço, um olho, aí botaram perna com o homem de seis milhões de dólares. O brasileiro tem essas tiradas excelentes, em termos de brincadeira com a política. O Zé Simão é o expoente maior, a avacalhação. Então, eu acho que tem momentos que tem que avacalhar mesmo. Essa questão do senador biônico era porque o MDB, na época, começou a ganhar espaço no Senado. Foi em 74. Então, foi. E aí que criou-se, para o governo não perder a maioria, criou-se um a mais ali, em cada estado, para poder o governo não perder a maioria. Então, são medidas dessa natureza que elas foram produzidas, elas foram produzidas para dificultar e o povo acabou entendendo que aquilo foi plantado ali como casca de banana, e o povo reverteu. Plantado como casca de banana é bom também. Jogado como casca de banana. Mas outra coisa é que você falou em São Roque, por exemplo, na eleição de 82, o Mário Luiz era o candidato do PMDB com seu pai, o Zito de Vice. Aí, o PDS, que era o partido do governo, teve... É a sublegenda, né? Sublegenda. Teve três candidatos. Três candidatos. Então, o Newton Bastos, o Pani, o Pedro Costa e o Donaldo Lopes. Donaldo Lopes. Não, o Donaldo não, era o Pedro Costa e o Edson Santos Nunes, né? Edson Santos Nunes. É, não era o Donaldo... O Jarbas tinha sido prefeito e foi candidato a vereador e acabou não sendo eleito. E o PT teve dois candidatos. Teve o Dimas e o Mário Júdica. E teve essa votação. Então, são coisas assim que marcam. Hoje, as campanhas não estão marcando mais como antigamente? Não. Então, você tem uma transformação que eu acho algumas medidas benéficas, né? No caso de você, por exemplo, ter o controle dos gastos, você tem a questão também de acabar com aquela máquina eleitoral que você tem até show místicos, quem fazia um show mais caro ou que levava mais gente e isso até interferia no resultado de uma eleição, né? Na medida em que você tem poder econômico, o outro que não tem acaba não tendo como chegar na população porque não virou quem faz o show melhor leva mais votos. Então, camiseta, distribui brindes, uma série de coisas, isso tudo já é uma medida que está contida, né? Não se tem mais isso. Existe... Pintamuro... É, nossa, era tudo o poder econômico que estava manipulando até os resultados eleitorais, muitas vezes. Guardar canetinha, que a gente ganhava de canetinha, boné... Nossa, então... Não, tudo bem, tem o lado do poder econômico, mas para a gente que gosta de guardar as coisas... É, aquela eleição do Fleury para o governo do Estado, ele criou aquele tal do catavento, né? Então, era o tal de toda garotada queria um catavento, queria um catavento. Isso acabou sensibilizando até porque ele mexeu muito com as crianças e fica uma campanha simpática na casa e ele acabou ganhando a eleição. Era, digamos assim, um poste, né? Que é um cara desconhecido... É, o Quércia conseguiu... É, existe uma série de postes que já apareceram depois que é outra brincadeira que o povo apelidou, né? A questão do poste. É um cara que não tinha a reeleição, o candidato não podia concorrer à reeleição, ele indicava alguém para mostrar a força política dele, ele indicava alguém inexpressivo, com pouca força, para ele poder continuar com o comando, né? Viu? O Lulão Santiago, que é seu amigo, morou na Argentina, né? Morou. O nome dele não é Lulão, né? Não, é... Ô, meu Deus! Não, depois você vai lembrar. É Luiz Inácio, não é Luiz Inácio? Não, 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 não. É, o Lulão Santiago. Wander, por favor, pergunta ao Zé Balaio o que lhe acha do Roberto Freire, do PPS, apoiar o Luciano Huck? Então, eu sou filiado ao PPS, Luciano, desculpe, esse é um lápis aí. Eu sou filiado ao PPS, concorri na última eleição pelo PPS, mas nada... Eu sou uma pessoa que busca o entendimento das coisas, a compreensão do que acontece e discordo muito de muitas medidas que são tomadas pelo partido. E expresso isso quando posso, em reuniões e tal, quando eu tenho oportunidade, né? O PPS continua se reunindo em São Roque? É, reúne, mas não com uma frequência fora de período eleitoral, você não tem mais. No tempo do Mário Luiz, você tinha reuniões semanais, né? Às vezes tinha um evento, alguma coisa, você se reunia até mais vezes. Partido tinha sede? Tinha sede, tinha tudo, passava filme, trazia cineastas e tal, discutia cultura e tal. Então, essa medida, que eu acho uma medida casuística, eu discordo do Roberto Freire, de quem mais esteja patrocinando essa ideia aí, de colocar uma pessoa... que não estou entrando no mérito do Luciano Huck, como profissional, ele é competentíssimo, né? Um apresentador, deve estar muito bem aí. Dizem que é um dos maiores salários do mundo de apresentadores, de programas. Então, mas eu vejo como uma medida casuística. Você está forçando a barra para criar um poste ali. Na verdade, ele nem seria um poste, é um nome que viria para, com apoio de amplas camadas aí, para fazer frente ao que está aí, que todo mundo está descontente. Então, seria uma novidade, uma pessoa que está fora da política e que, mais ou menos, o que aconteceu com o João Doria em São Paulo, que tiraram da cartola também, o Alckmin tirou. Eu discordo, eu discordo. Não sei se o Luciano é a favor da candidatura do Chará dele, Luciano Huck. Não se manifestou. Mas não discordo e vou, na primeira oportunidade, manifestar a minha discordância. Zé, deixa eu perguntar. Eu sou, só para terminar, nessa questão. Vou dar mais 30 segundos. É, porque eu seria muito mais pela candidatura do Cristóvão Buarque, sendo candidato pelo PPS, a presidência da República, não o Luciano Huck. Agora, Zé, você era do PMDB em 82, você estava lá no seu mandato até 88. Só que, no meio do caminho, você saiu do PMDB e você foi para o PCB. É, Partido Comunista Brasileiro. Partido Comunista Brasileiro. Como é que foi aquilo lá? Você... É, não foi uma coisa simples. Como é que era visto, nos anos 60, como o comunista era tratado, né? De um jeito. E como é que estava isso nos anos 80? Ainda era difícil? É, eu tenho que falar aqui, porque é uma questão pública. Realmente, isso aí está nos jornais e tal. Nós assumimos. O que acontece é o seguinte. eu... Na juventude, eu militava no Partido Comunista Brasileiro de forma clandestina, que se dizia na época, porque era proibida a existência do Partido Comunista. Então, isso daí... Então, nós... os líderes nacionais lá que você acompanhava, porque nos anos 80, era o Alberto Goldmann, né, Kiki? Não, então, o Alberto Goldmann não é uma figura pública, né? Ele era também comunista, militava clandestinamente, né? O Antônio Reski, Alberto Goldmann, Marcelo Gato, e tantos outros aí, que eram lideranças que tinham uma vida, uma militância pública no MDB, depois PMDB, enquanto o partido não tinha existência legal. Então, o que foi? Foi uma coisa meio romântica. Nós lutávamos pela legalização do partido. Era uma luta que, quando redemocratizou o país, a gente achava que, mais do que justo, você dá liberdades democráticas amplas, gerais, inclusive de partidária. Você poderia fundar um partido, não seja ele, a não ser que o partido pregasse o golpe, né? Isso não. Então, quando o partido veio para a legalidade, nós ingressamos no partido assim mais como um resgate romântico da coisa, né? Então, eu fui para o partido... Era você, Luiz Cláudio Campos de Oliveira, Nilda, Nilda Carusco, o Jonas Barbosa, que é um meu grande amigo também, já não mora mais em São Roque, é uma pessoa pela qual eu estimo, uma pessoa que eu estimo muito. E você tomou muita pancada? Pancada, é. Primeiro, Mário Luiz e meu pai ficaram loucos da vida com esse título. É, o Mário não queria isso, né? Porque ele achava desnecessário, uma atitude romântica da nossa parte para fazer com que o partido é legal. Então, vamos lutar para estruturá-lo, deixar um partido de massas como a gente imaginava, mas o Mário Luiz se mostrou correto nessa avaliação política dele que o partido não tinha mais razão de existir, porque o, assim, não desistir, como existe até hoje, hoje é o PPS, mas ele não tinha, ele não aglutinaria mais as forças populares porque elas já estavam sendo aglutinadas no PMDB, no PT, que estava ali já com uma, mais robusto naquela época, o PT nasceu forte, Coisa que o PCB teria que caminhar, tudo aquele caminho que o PT fez e tal, e não, e seria trabalhar na mesma área, né, então o Mário Luiz acertou na avaliação, mas nós fomos para o PCB, mas depois se voltou. Voltamos, voltamos para o PMDB, aí foi, nós fizemos um pedido, ingressamos com o pedido, o pedido foi analisado no partido, nós fomos aceitos de volta, que tinha todas essas formalidades aí, cara, fizer uma carta e tal, e o partido nos aceitou de volta. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui na reta final, ó, quem está mandando uma mensagem aqui para a gente, o Ademir Cabeleireiro, se você trazer um grande amigo também, Ademir Ferreira do César, ele não corta cabelo nesse horário do programa, viu? Ele para lá e quem quiser sente e assiste o programa, obrigado Ademir, obrigado Ademir, o auditório, o salão dele lá é um auditório nesse momento a compra do nosso programa, obrigado Ademir, ó, nessa câmera aqui, obrigado Ademir, ele manda aqui, José Carlos, faz falta na Câmara, com certeza esse vereador não colocaria esse projeto em votação de valores da pizza, é uma vergonha a opinião do Ademir Cabeleireiro aí. Obrigado pelas palavras Ademir, concordo com a sua posição também. O Pereira Neto, que é o Zéias ali da Vila Nova, Zéias, amigo também, da Vila Nova. Esse é uma lenda política, parabéns, uma lenda viva aí. É lenda viva. Zé, dois perguntos para você, cadê seu companheiro de partido, Luiz Cláudio Campos Oliveira, que foi querida a data prefeita, agora ele está lá na São Luiz Materiais de Construção, e eu falo para ele, Luiz Cláudio, você não vai voltar para a política? Se fala com ele de política ainda? Bastante. O Luiz Cláudio é um amigão meu, a gente conversa muito sobre literatura, sobre filmes e sobre política também. O Luiz Cláudio é uma figura sim que tem uma linha política, não diria igual a minha, mas ele é uma pessoa muito melhor preparada do que eu, ideologicamente, inclusive, e é uma pessoa que tem um conhecimento político, uma análise firme da política, consistente, profunda, e uma pessoa muito justa naquilo que faz e que buscou na política também fazer. É uma pessoa que eu guardo uma admiração profunda por ele. Ele saiu da política numa derrota eleitoral, e resolveu sair da política, fez uma carta pública, publicou no Democrata, na época, que era o único jornal, ele publicou essa carta de despedida da política e ingressando na iniciativa privada. Então, ele é uma pessoa de sucesso também no que faz, um engenheiro competente, então eu tenho uma admiração por ele, sim. É uma pessoa que, digamos aí, teria sido, se tivesse vencido a eleição, teria sido um excelente prefeito, tenho certeza, uma dobradinha na época, um engenheiro com um médico, que foi o Dr. James Munhoz. Eu quero trazer um dia o Luiz Cláudio Campos Oliveira e eu quero já dizer o seguinte, a sexta-feira depois do Carnaval é 16, né? Então, na próxima sexta-feira, não nessa, na outra dia 16, o nosso convidado, quem estará sentado aí nessa cadeira, será o Dr. James Munhoz. Oh, que olha, grande amigo meu também. o Dr. James Munhoz já confirmou, né, a presença. Que bom, que bom. Então, ele vai falar da vida, né, da medicina, mas vai falar muito da política, que ele gosta muito. uma pessoa excelente, uma cabeça muito boa. E quando você falou aí do Luiz Cláudio, ele foi candidato a vice com o Luiz Cláudio em 92, foi, né? Foi a vitória do Sanches com Wagner Nunes de vice e vocês do PPS trouxeram o Gênes como vice do Ricardo Rios na última eleição, né? foi uma dobradinha também muito boa, né? Infelizmente, pelas circunstâncias locais e tal, o Ricardo teve uma votação pequena, né? Então... Eu brinquei com ele que ele foi o... a pensar da votação, foi assim, o garoto simpatia, né? O candidato simpatia. O segundo candidato de todo mundo. Que ele preparou terreno para uma próxima eleição, né? Provavelmente, provavelmente. Ele... Acontece o seguinte, que você... Ele vem aí na próxima, Ricardo Rio? Eu sei que ele vem no programa aqui também. Vem, ótimo. Vem em breve, ele vem aqui também. Presidente do São Roque Clube. Ótimo. Foi um grande presidente. Professor competente da faculdade. O Ricardo é uma liderança jovem, aquilo que você me perguntou naquela ocasião. É uma liderança jovem e que é positiva na política. Nem sempre você, para fazer política, tem que ter um mandato, né? Você não pode reduzir a participação política e o respeito ao político só quando ele tem mandato. Isso é uma distorção, uma visão curta da política. Você tem que ter pessoas como o Ricardo, como o Luiz Cláudio, como o James Munhoz, sempre sendo ouvidos e também, na medida do possível, eles também se fazerem ouvir porque eles têm muito a contribuir. São inteligentes, são pessoas que gostam da cidade, são pessoas que têm ideias boas para superar problemas também, dar seus pitacos aí na política. Eu sempre digo isso também, que quem está na cadeira de prefeito poderia estar ouvindo essas pessoas, independentemente se votou nele ou não, no prefeito do momento, chamar pessoas da cidade para trocar uma ideia, dar um palpite, ouvir críticas e tem que estar aberto. Mas buscar pessoas dessa envergadura, que tem muito a contribuir com ideias para o município. O Zé, a gente quer agradecer demais a sua presença, o Zé Carlos, o Zé Carlos, o Zé Balaio, se vai voltar outras vezes no nosso programa, se vai voltar no nosso programa de esportes na segunda-feira, com o José Fernando Rabichini, com o Dudu de Girolamo e com o André Grando, que é a molecada com os veteranos. Ótimo, e aí, só abrindo, se tiver tempo ainda, ontem foi São Paulo e Bragantino, eu não sei o que nós não anotamos, essa foi uma falha, vamos tentar anotar na próxima vez, porque eu falei que o São Paulo ganharia, eu também falei, que o São Paulo venceria a partida, sem convencer, como aconteceu. Começou o jogo, cinco minutos, dez minutos, só dava São Paulo, pênalti, neném, um a zero, foi lá, se for algo vai ser cinco a zero, ficou um a zero, aí eu peguei, até liguei pro meu amigo Sotero, pra gente bater um papo, falei, o São Paulo tá jogando, mas não tá convencendo, e depois foi pra lá, pra cá, uma ligaçãozinha pra lá, outra pra cá, aí eu, quando eu vi o finalzinho do jogo, só tava um a zero. ficou um a zero. Caramba, eu acho que todos acertaram, mas o Zé Fernando também, o Zé Fernando que é São Paulino, falou que o São Paulo iria sofrer, ia ser chorado o jogo. Chorado, a coisa, e você vai voltar, a gente vai pegar aqui, outros temas aqui, com a sua experiência política, sua vivência. Espero que os que acompanham o programa, tenham gostado, ou mesmo que se... Você tá recebendo abraço aqui do João Bidi, o João Bidi é amigo meu também. Da Eliane Romero. Que bacana, que bacana. O pessoal vai mandando, depois você vai ver todas as mensagens lá, tá bom? É, fico feliz em poder estar aqui neste programa, e agradeço o convite, já pra próxima, falar de futebol. Eu vou falar de futebol. Que bom. E vamos falar. Obrigado. Deixa eu só falar, que eu passar os nossos slides aqui, dos nossos patrocinadores. Nós estamos... Tá bonito, parabéns. Então, nós estamos aqui com o Vale do Vinho, restaurante, que tem uma pizza maravilhosa pra você, com, olha, pizza de uma massa folhada, com sorvete e frutas vermelhas. Restaurante válido, que beleza, hein? Essa, né? E os preços dessa daí? Não, estão bons, estão bons, estão bons aqui, com o nosso Fabrício, não tem problema não. Fabrício também, corintiano. Corintiano também? Opa, Fabrício lá. Fabrício do Maurinho? Filipe do Maurinho, é, é, corintiano, corintiano. Isso. Filho do Maurinho, irmão do Maurinho. É, tudo corintiano lá, tudo corintiano. Tudo corintiano. Vale do Vinho, restaurante, vão conosco também, olha aí, regularize seu imóvel, chega de dor de cabeça, o imóvel não está regularizado, tal, chega de dor de cabeça, regularize seu imóvel, solo regular, acesse soloregular.com.br com o nosso Ronaldo Alves e também com o arquiteto Adriana Cruz. Aliás, o Ronaldo Alves, que é o presidente do Consec, Conselho Comunitário de Segurança, hoje tem reunião lá na sede da Associação Comercial de São Roque. Rádio Média, com o moderno equipamento de ressonância magnética. Rádio Média para você, na Rua Santana e na Rua Dom Pedro, um investimento lá para que você possa ter o seu exame de imagem com a melhor análise, né? Se passe lá que você realmente vai ser super bem atendido. Conosco também, Santa Adélia Fazendinha e Restaurante, lá do nosso amigo José Luiz Marque, Santa Adélia Fazendinha e Restaurante. E temos também o Ski Mountain Park. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Roque Silva, do Ski Mountain Park e também para a Malu Rosa. Aliás, a Malu Rosa que também é do Empório Bandeirantes que ontem completou um ano de fundação. Passei lá no Empório Bandeirantes, lá em frente de casa e comemorei lá tomando um Guaraná, né? Tomando uma Vodka. Um abraço ao pessoal do Empório Bandeirantes para a Malu Rosa que está sempre aí com o seu trabalho e para as suas tias Ivone e Irene também. Olha, o Ski Mountain Park está com a promoção para você de carnaval e nós vamos ter marchinhas neste domingo. Eu vou lá para acompanhar as marchinhas. Tem pista de esqui, trilhas ecológicas, passe no Ski Mountain Park e turismo na montanha. Regina Cosméticos, olha, com ofertas incríveis para você. começaram neste mês e vão valer o mês inteiro de fevereiro e março. Regina Cosméticos, dois endereços, Praça da Matriz e também na Doutora Estevô. E agora eu vou dar uma dica bem legal para você, hein? Olha, venha morar no Residencial Vila Toscana. Olha, muito legal, inspirado nas vilas italianas, o Residencial Vila Toscana está localizado dentro do condomínio Vila Borghese, entendeu? Onde mora lá o nosso Niltinho Bastos, presidente da Câmara. E lá nós temos o Residencial Vila Toscana. O Tiago mora lá também. Também? É. Olha, são 22 casas, somente 22 casas com três dormitórios e suíte. Aproveite esse período de carnaval, passe lá, o Antônio Valves está esperando você. Ligue agora, 99153 1202, 99153 1202, Residencial Vila Toscana. Zé, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Vanderlei. o pessoal está pedindo para falar bem de São Paulo, deixa eu ver quem chegou mais de mensagem que o Lilão. Vander, pede para o Zé Balaio falar o que ele acha do melhor time de São Roque, os tochas. Opa, as tochas, mas não joga, nunca. Não joga, por isso que nunca perde, porque nunca joga. Faz tempo que não joga, o tochas. Agora eles estão fazendo bacana, assim, as trilhas que eles fazem aí de bike, tem o biociclo que eles fazem uma caminha pelo Rio Tietê, vão resgatando toda essa questão aí ecológica. ele só de pensar. Eles fazem uma coisa maravilhosa. Aliás, o prefeito Claudio Góes que está indo lá na academia do Grêmio União São Roque, tem um informante lá que fica acompanhando o prefeito. E ele está indo na academia do Grêmio União São Roque e na última terça-feira ele saiu da academia e depois ele se encontrou ali com o Ronaldo Alves do solo regular e eles saíram do Grêmio, subiram correndo a Duque de Caxias, ali não é fácil, meu Deus, hein, prefeito? Cuidado, hein, cuidado, hein, não vai se empolgar, Claudio. Aí desceram, pegaram a 3 de maio, foram da Tibério Justo da Silva e o Claudio me convidou para fazer uma caminhada junto com ele. Então eu vou junto com o prefeito, deixa um dia desse aí, vou ver minha agenda e aí eu vou um dia com o Claudio, quero ver o que a população vai falar para ele, né? Vão andar com ele assim, pessoal? Mas eles estão correndo ou caminhando? Não, é caminhando, mas a Duque de Caxias eles subiram trotando. Imaginou só? A Duque de Caxias. O Claudio tem encontrado tempo para jogar futebol ou ele parou? Não, está jogando um pouquinho, né? Ele está entrando em campo, né? A dupla de zaga é com o Alassie. É muito bom, muito bom, mas eu vou acompanhar o Claudio, mas se ele tirar esse trecho da Duque de Caxias, pelo amor de Deus, aí não dá. Meu Deus, quem fala meu Deus? Meu Deus, tem o Avalone, eu gosto muito da Avalone. E a Cláudia Rodrigues Arantes Valvo está mandando um abraço. Obrigado, Cláudia. É isso aí, Lado Residencial, Vila Toscana, estamos preparando uns filmes aí que nós vamos colocar. Obrigado, Lucas Berlato, pela participação. Desculpe, você falou da musiquinha do Antônio Marques? Ah, musiquinha! É o seguinte, pelo amor de Deus, meu Deus! Meu Deus! É que vem aí o Carnaval e eu sempre brinco com você. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, né? Depois eu atendo aqui, está ligando no gabinete e no prefeito. Não, depois a gente combina a corrida com o prefeito, agora não dá. Ele está querendo a assessoria de imprensa ligando para marcar a corrida. Bom, é o seguinte, o Carnaval está chegando. Não gostaram de alguma coisa. É, não gostaram. Esse negócio do prefeito trotando, não gostaram. É o seguinte, o que vai acontecer? Um minuto, tem uma música do Antônio Marques que ele fala, nesse ano eu vou sair de diabo. Não quero chifre, só quero rabo. Escuta, dá para tocar e tem um minutinho. Vamos colocar aqui. Saudoso amigo. Saudoso amigo Antônio Marques, vamos ver. O som não está muito, muito legal, mas dá para a gente ouvir essa música aí. Deu se deu? A gente aproveita para ouvir a opinião de mais um deles. É o caso aqui do Cláudio. Cláudio, como você sentiu a Romaria esse ano? Está boa, a Romaria está muito boa. Espera aí, está acertando aqui. Deu um probleminha técnico. O operador trocou a capa do disco. É o seguinte, o Antônio Marques era um compositor de São Roque, um cantor, e ele fez uma marchinha de carnaval e você registrou essa marchinha, né, Zé? É, eu conversando com ele, é uma pessoa com quem eu trocava bastante ideia, lá atrás participou de política também, foi um lutador democrático aí, de esquerda, né? E ele tinha essas tiradas assim, e eu, agora eu gravei, consegui gravar, porque ele falava muito dessa música, mas nunca gravava, agora ele gravou. Vamos ver, ele já é falecido há alguns anos, né? Vamos ouvir. Fantasia universal, para dançar no carnaval. Comece com ela, começa no começo, começa no começo. É, isso aí o começo. Então, agora começa. O diabo é fantasia universal, para dançar no carnaval. Eu fiz fantasia de diabo, não quero chifre, só quero rabo. O rabo não importa que apareça, o que eu não quero é chifre na cabeça. Dizem que o diabo é chifre na cabeça. Obrigado, Zé. A gente vai tocar no próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu. Um abraço, pessoal. Amanhã tem mais. Tchau.